Bom dia, bom dia, bom dia, meus caros amigos Noob Sharks, mais um dia de sofrimento no mercado, começando por SP500 e essa nhaca que vem aqui desde o dia 4, pelo amor de Deus, hein gente? Eu dei uma apagada nos rabiscos aqui, ontem ainda comentei que a gente tinha que ficar muito de olho nessa região aqui, né? Eu não sei, tá um pouco confuso o meu gráfico, mas acho que você consegue ver aqui, ó, a cabeça da VWAP, aqui o rabo da VWAP em laranja, tracei essas duas linhas ontem para a gente ficar de olho, para ver se o preço consegue vir até aqui em cima, pelo menos, né? Segurar aqui e, pô, o dia de ontem foi uma desgraça, mais uma indefinição total no mercado global, tá ok? Sem direção nenhuma, coisas que provam aí que a gente está sem direção, se você pegar o DXY, o índice do dólar, pô, o índice do dólar em leve queda, mas também assim, ó, sem direção nenhuma, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, está segurando aqui na mediazinha, se não me engano, essa aqui é a minha mediazinha de 50, deixa eu lembrar aqui, às vezes eu esqueço mesmo, deixa eu ver aqui nas configurações, que eu quando esqueço, eu venho dar uma olhadinha aqui, vamos ver se carrega aqui na roça, aqui, ó, é isso aí, mediazinha de 50 mesmo, a mediazinha de 200 lá embaixo, a mediazinha de 14 em bolinhas amarelas aqui, gente, de olho, seguimos de olho nessa zona aqui de suporte, parece que o DXY está segurando bem aqui, e hoje de manhã, os papéis futuros dos Estados Unidos, os papéis de longo prazo, o S10 anos, tocou lá na fractal 144 esses dias, está querendo ganhar a média de 14, mas, cara, caiu um monte ontem, subiu um pouquinho hoje, o DXY está indeciso, o S1 está indeciso, Nasdaq está indeciso, parece que o mercado global não sabe para onde vai, né, cara, não sabe para onde vai, está feio o negócio aqui, né, então está complicado porque não está dando para usar muito o mercado global como referência, parece aí que o mercado de cripto deu uma certa descolada nesse momento no mercado internacional, então não vou perder muito tempo com isso aqui não, vamos direto olhar aqui o nosso Bitcoin, porque hoje eu queria falar um pouquinho de Ethereum também, porque o Ethereum está num embrólio, gente, está num bololô, o povo não sabe o que faz com isso aí, né, e voltamos aqui para o nosso Bitcoin, Bitcoin, ai caramba, ontem, né, deu aqui uma vontade de subir, né, printou aqui, chegou a printar acho que 5, 6% ao dia, e hoje a gente vê aqui, ó, 6 e pouco da manhã, e o candle de hoje querendo engolfar pelo menos metade do candle de ontem, e é feio demais, né, gente, tem um monte de risco aqui também, mas assim, o que é importante a gente olhar é que de novo, mais uma vez, o preço não conseguiu romper esse suportezinho que eu tracei aqui na região dos 24 e 200, 24 e 300, foi lá, testou, voltou, e está querendo romper aqui os 50% do candle de ontem, o que não é um bom sinal, eu também dei uma olhada agora cedo, vamos vir aqui para o intraday aqui, dei uma olhada no funding rates, né, lá na Coin Glass, e aí eu vi que apenas 15 moedas estão com funding negativo, então no meio de uma guerra de alavancagem, né, o funding ele conta demais, tá, na análise de macro, né, então conta demais, então começa a haver muita moeda com funding positivo, aí começa a assustar um pouquinho, porque muita moeda com funding positivo significa que o mercado vai cair para liquidar essa turma, e hoje aí o Bitcoin vem praticamente querendo fazer um Bart Simpson em relação ao que aconteceu ontem, a gente pode ver aqui, ó, a vela aqui de ontem das 3 da manhã, uma puxada forte de preço com volume, depois a vela das 5 da manhã aqui no intraday, uma hora, né, uma outra puxada forte de preço, isso, isso aqui eu ainda comentei no grupo do Noob Sharks, né, se você quiser fazer parte do grupo, tem o meu Telegram pessoal aí, me escreve, a gente bate um papo, se a gente chegar aí numa questão que a gente pensa mais ou menos igual, você vai ser colocado no grupo, não é um grupo público, é um grupo fechado, não tem propósito de mandar sinal, mas propósito do conhecimento, mas aqui parece de verdade, gente, eu sinto dizer isso, ontem até estava meio bullish, eu falei, porra, né, vai que o preço rompe essa região, vai que a gente rompe aí os 24, 300, falamos dos obstáculos que tinham acima, tracei essa fibra aqui, acho que até tracei, eu não lembro se eu tracei ela no vídeo de ontem cedo, ou se eu tracei depois ao longo do dia e mandei no grupo Noob Sharks, né, mas, pô, é triste demais, né, a gente perdeu aqui, ontem até comentei no grupo, né, tinha essa região de resistência aqui, tinha essa região de suporte, eu ainda brinquei aqui, eu falei, ó, se romper essa região, eu entro, eu entro no short, visando aqui o 382 de Fibo, depois visando o 0.5 de Fibo, e acabei fechando ontem aqui por volta de, na verdade, eu fechei aqui, gente, ó, fechei aqui por volta de 7 horas da noite, fechei minha operação quando o preço se aproximou do 0.5 de Fibo, e acordei altamente arrependido porque o Bart Simpson tá nascendo aqui, viemos aqui numa pancada só agora na vela das 6 da manhã, pro 0.618 de Fibo, né, com volume, né, com volume, você olhar essa região aqui, você vai perceber que ela tem muita cara de distribuição, distribuição, então parece que a turma acumulou Bitcoin aqui, né, houve uma puxada de preço, tudo isso aqui foi distribuição, olha só quanto, quanta barra vermelha de volume, quanta barra fechando vermelha, isso significa que o preço caiu muito mais do que subiu, e óbvio que isso é visual no gráfico, e agora a gente vê o preço brigando, né, com a região 0.618 de Fibo, com uma vontade louca, louca, louca de devolver tudo que entregou, voltando aqui pra região dos 23 mil dólares por unidade, gente, é uma droga, viu, então o mercado financeiro mundial indefinido, e o mercado de cripto aqui lutando dentro da guerra dos alavancados, a turma puxa, distribui, derruba, acumula, puxa, distribui, derruba, acumula, a gente voltou aqui pra dentro do canalzinho, fazendo com que esse movimento aqui fosse uma mera divergência, um total fake breakout, tá, jóia, nem chegamos muito perto da região de ineficiência de volume lá em cima que a gente havia comentado, mas vamos acumulando uma região de negociação muito grande aqui, próximo ponto pra ficar de olho, fractal 144 pro dia de hoje numa hora aí na região dos 23.300, 23.400, limite da amizade pra voltar, pelo menos atestar o topo dos 24.300 aqui, tá aqui no 786, 833, 888 de Fibo aqui, região dos 23.200, 23.300, mais ou menos aqui, tem aqui uma VWAP passando pra dar uma ajudada no preço, não sei o que vai acontecer, então aqui eu vou falar pra vocês, entendeu, eu não vou entrar em trade aqui não, tá, eu vou ver se o preço chega aqui na fractal 144, aqui nos 23.300, pra decidir se eu vou meter um long, né, e pra voltar pelo menos a retestar o topo desse canalzinho que a gente já desenhou nos vídeos anteriores, ou então se romper aqui essa região que também tem o suporte aqui dessas bolinhas vermelhas que são, que representam aqui a IMA 200, pra vir pelo menos retestar aqui os 23, quem sabe vim aqui até o fundo do canal nos 22.900, tá, então esse aqui hoje eu vou procurar operar somente no Bitcoin, que eu ainda tô meio perdido no mercado, tá certo, então esse foi o primeiro trade do dia ontem, e rolou também, cara, um treco aqui interessante pra caramba, deixa eu vir aqui, a internet da roça precisa me ajudar, que eu tava falando muito da OOP ontem, né, também comentei que o que a OOP tava desenhando era provavelmente uma região de distribuição, não uma região de acumulação, desenhei até um aquário lá, montei pra galera, né, e olha no que deu aqui, deixa a internet da roça carregar, que eu também comentei, eu falei, ó, o preço tá preso dentro desse aquário, tá com cara de uma distribuição, não tá com cara de uma acumulação, e se o preço romper aí, vai dar um bom trade, e dito e feito, né, cara, olha só o que aconteceu com a OOP, né, deixa eu esconder isso aqui, deixa isso aí, vai cá, deixa eu carregar, tá meio devagar, mas deixa eu carregar, vai já já aparecer o retângulo do qual eu havia falado, porque aí o preço, ele tava preso dentro desse aquário, rompeu o aquário aqui, gente, já deu um dinheirinho bom aqui, tá, rompeu aqui agora, ó, 5 horas da manhã, acordei hoje, 4 e pouquinho, dei muita sorte, já fechei esse trade aqui, né, então 5% vezes 10, 50%, um trade bonito pra começar o dia aqui, uma hora vai aparecer o retângulo que eu desenhei aqui, se é que eu já não apaguei, tá, pode ser que eu tenha apagado, mas eu desenhei um retângulo aqui, e outra coisa que eu comentei no grupo, vou até olhar aqui no grupo pra ver que moeda que eu mandei ontem, que eu acabei não operando, mas pra ver o fim que teve, tá, porque algumas coisas aí estavam com um desenho meio sinistro, deixa eu pegar aqui qual que é essa aqui, olhando aqui no grupo do Nobitya, a Vax, vamos ver o que aconteceu com a Vax aqui, ó, vamos ver o que aconteceu com a Vax, então a manhã começou aí com uma par de moeda derretendo, moedas que estavam em aquário assim derretendo, então vale a pena procurar uma ou outra moeda que ainda não derreteu, e ver o que pode ter acontecido, e a gente viu aqui uns outros padrões, só que eu acho que eu mandei no diário, deixa eu ver, é, eu mandei no diário, mas foi basicamente isso aqui, tá, foi basicamente uma reta, a gente via aqui que os preços, eles estavam aqui dentro de uma reta, de uma LTA aqui, mas eu vou desenhar de qualquer jeito, e a gente percebeu que essas retas aqui foram rompidas, né, aí durante o dia, o final do dia de ontem, durante a madrugada, por exemplo, a Vax pode ser muito provável que ela venha testar aqui essa região dos 26, 28 mil aqui, na Fractal 144, deixa eu colocar aqui no diário para ver se a internet da roça ajuda, porque daí vai dar mais ou menos aí o que eu, é isso aqui, ó, você está vendo o que está acontecendo aqui, ó, essas moedas, gente, que eu mandei no grupo ontem, estavam formando uma espécie, você olhar aqui, dá para ver uma espécie de uma cunha aqui, uma espécie de um canal, e vindo brigar aqui na região 382 de Fibo, que foi a região aqui da última pernada de queda, tá, se a gente pegar aqui, a última pernada de queda aconteceu aqui, ó, onde eu tracei a Fibo aqui em cima, nesse paviozinho, joguei a Fibo até aqui embaixo, nesse outro pavio, e aí o mercado transitando aqui, abaixo da região 382 de Fibo, o que pode, em um formato que lembra que a cunha tem que desenhar bonitinho para ver, inclusive, nesses ativos que eu vi que tinham esse desenho, eu tracei uma VWAP aqui, ó, desse topo, de onde eu tracei a Fibo, tracei uma VWAP também, você vê que o preço, ele engastaiou aqui mesmo, nessa região, o que pode dar a entender, né, a gente não supere essa região 382, e veja mais, no mínimo, uma testada nesse fundo anterior aqui, que já seria uma pernada dolorida aqui, vindo dos 29, por exemplo, até os 13, tá falando de mais de 50% de correção, é uma pernada fora do comum aí, que pode dar um pão trade, em compensação, né, rompendo isso aqui, a gente volta a fazer aquilo que eu falo um milhão de vezes, vamos olhar para o ponto 5 de Fibo, que parece aqui, uma confluência com a fractal 144, 64, 6,18, e se romper aqui, a gente sabe que o treco sobe, mas aqui é o limite da amizade para a queda, se chegar aqui, eventualmente, no 67, 73, que se você pensar, gente, dá mais de 100% do preço atual, então, não sei com qual facilidade, quanto tempo demoraria, né, para o ativo chegar aqui, uma vez que eu estou olhando no diário, a gente pode acreditar, numa alta infinita, mas, por enquanto, eu estou olhando o preço de vários ativos, ativos que estão formando esse canalzinho aqui no diário, entre a VWAP do pivô aqui, que impulsionou a queda, e aqui entre o pivô que freou a queda, e aqui ameaçou uma eventual alta, né, se você olhar dentro desse canal, pode ser que dê bons trades aqui, porque esse canal aqui, no caso da Avax, é um canal enorme, é um canal de 30%, e você vai ver vários outros ativos com essa cara aqui, deixa eu voltar aqui no grupo aqui, ver um outro que eu mandei, só para a gente tentar uma comparação, deixa eu achar aqui, qual foi o outro que eu mandei, BTS, peguei a BTS aqui também, aleatoriamente, porque eu gosto de pegar, fixar um padrão, e ver o que está acontecendo com esse padrão, ver onde esse padrão se repete em outras moedas, BTS está apreentando 5%, que parece ter feito algo diferente ou não, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui na BTS, porque 5%, essa aqui a BTS, ela veio, rompeu 382 de Fibo, mesmo desenho, Fibo traçado lá de cima, Fibo traçado até aqui embaixo, padrão 382, uma VWAP que vem lá de cima, e não tracei a VWAP que vem aqui de baixo, mas a gente pode fazer isso agora rapidinho, rapidinho, venho aqui, clico aqui na VWAP, e agora eu vou trabalhar nas propriedades dessa VWAP, porque VWAP que segura o preço, eu gosto de traçar aqui da mínima do candle, do low, e gosto de pintar ela de verde, porque é uma esperança de alta, quando o preço bate nela, e pode ser que ela repique, então olha aqui, o preço veio até essa VWAP aqui do diário, parece que deu uma segurada, não conseguiu romper, e aqui a gente tem um canal de vamos ver quanto aqui, vamos ver quantos por cento tem aqui, aí ó, quase a mesma coisa da VAPS, a VAPS tinha 30 nesse canal, aqui temos 21 nesse canal, então é um padrão para se olhar, é um padrão para olhar com calma aí no diário, e depois vir aqui para uma hora, e dentro de uma hora, procurar trades, formação de cunha, formação de triângulo, uma VWAP num time menor, dá uma olhada ali no funding rate, para ver se vai, se não vai, se você olhar aqui no intraday, e olhar numa hora, isso aqui tem muita cara de liquidity exit, de saída de liquidez, então você tem a puxada, tem a puxada de preço, feito por baleia aí, depois acontece uma distribuição, um monte de pavio para todo lado, indicando que a turma está sendo liquidada, provavelmente o funding rate dessa moeda, eu não vi, mas provavelmente o funding rate está negativo, se ele estiver positivo, com o LSR alto, e a turma apostando no long, pode entrar no short aqui, sem dó, visando pelo menos aqui, a região do 382 de Fibo, seria super interessante esse trade, esses pavios aqui, longos aqui, dão a entender, que o preço subiu, liquidou a galera, depois o preço caiu, de repente a turma entrou em short, achando que ia de novo, o preço subiu, liquidou a galera, aí o preço entrou em short de novo, o preço subiu, liquidou a galera, está com cara de ter um desenho, mais ou menos assim, não analisei a BTS, mas fica aí a lição de casa, para você olhar ela com calma, e por último, eu quero dar uma olhada aqui no Ethereum, gente, esse embrólio do Ethereum, está um saco, gente, pelo seguinte, metade da galera fala, que é alta infinita, metade da galera fala, que o Ethereum morreu, e a gente vai vendo um desenho, nada mais, nada menos, trabalhado, na guerra de alavancagem, então, desenho muito parecido com o Bitcoin, houve uma puxada de preço, uma região de distribuição de token, uma bela de uma queda aqui, não fiz análise do Ethereum, mas um recado aí, o pessoal está fazendo o fork do Ethereum, então tem muita, muita notícia em volta do Ethereum ABC, do Ethereum P.O.W., tem um monte de coisa, tem um monte de falácia em cima, você pode ir na falácia, ou você pode fazer algo mais sábio, você pode fechar olhos e ouvidos para falácia, e de repente vir aqui, olha, e pegar ou nesse ponto, ou nesse ponto, eu prefiro nesse ponto aqui, onde o volume aumentou um pouquinho mais, onde teve, de fato, um pullback, aí você pode traçar uma fibra aqui, ver o que está acontecendo, olha só, né, para quem olhou isso aqui, não vou traçar com todo o capricho, né, formou esse pivô de baixo aqui, né, então veio aqui um candle de alta agulhando, depois dois candles que engolfaram praticamente 50, mais de 50% do candle anterior, esse candle aqui seria um candle de entrada com stop lá em cima, deu aqui um pouco de frio na barriga, porque o preço voltou aqui para a entrada e recusou, e quem segurou as pontas veio até o 0,518 de fibra, e digo mais, esse candlezinho sem vergonha aqui, deixando o pavio para cima, depois dessa porrada para baixo, está até mostrando aqui que não anima muito, pode ser que a gente veja o Ethereum voltar aqui para a região de 1.700 raso, tá, e se perder essa região aqui, só Deus sabe onde esse treco vai parar, tá, o problema é que ela tem demanda de spot, então a turma está comprando isso aqui no spot, o que pode puxar o preço para cima, mas ao mesmo tempo a turma está shortando isso no Futuros, então não dá para saber direito qual vai ser o caminho do Ethereum em função das falácias, quer operar no Ethereum, quer operar em ETC, por exemplo, que a gente sabe que o Ethereum Classic, ele anda muito junto do preço do Ethereum, vamos ver se eu estou falando mentira, tá, então anda muito junto, então quer dizer, quer operar em Ethereum, quer operar em ETC, quer ver outro aqui, vamos ver como é que está a CRV aqui, a CRV deve ter tomado uma porrada muito semelhante, para quem não sabe, CRV é plataforma extremamente usada na rede de Ethereum, para não dizer que é a mais usada, não vou arriscar dizer que é a mais usada, então acompanha muito de perto o movimento do Ethereum, com uma amplitude muito grande, então o Ethereum sobe, a turma vai lá, negocia para caramba lá na CRV, na Curve, e aí depois, se o Ethereum cai, todo mundo usa a Curve para sair do Ethereum, Curve está feia, perdeu o EFractal 144, perdeu o EMA 200, perdeu o EMA 50, perdeu o EMA 14, saiu perdendo as calças, os pés, meias, tudo, então já devolveu tudo o que entregou nesses dias, então quer operar nas moedas da rede Ethereum, então opera, fica super feliz aí, mas feche os ouvidos para a notícia, feche os olhos para a notícia, e vá para cima do gráfico, DGB queria dar uma palavrinha também em cima dela, porque DGB é um clássico aqui, de saída de liquidez também, olha só esse paviozão aqui, foi lá em cima, a turma devia estar shortando com muita raiva, DGB, preço foi lá em cima, pei, olha aqui o sinalzinho de sobrecompra, compra, sinalzinho de sobrecompra, vem caindo, segurou aqui na média de 14 no intraday, mesma coisa, dá para traçar uma FIBO nesse movimento, dá para olhar tempos menores, dá para olhar aqui, por exemplo, um rompimento de EMA 14, dá para fazer um monte de coisa legal aqui em moedas como essa, guiados aí pelo LSR e pelo Funding Rate, eu vi outra aqui, acho que foi a GMT gente, vamos dar uma olhada rápida aqui na GMT, um caso muito parecido com a DGB, é a GMT, caso muito, muito, muito parecido, você vai ver que eu olhei agora cedo, teve um paviozão aí, e depois o preço veio caindo, não dá para saber o que vai acontecer, porque se essas moedas forem assim, shortadas com muita raiva, é capaz da gente ver um outro movimento aqui, de pei lá para cima, se com essa queda, a gente vê o LSR subindo, e a gente vê, a mesma coisa, vê o LSR subindo, e vê o Funding Rate subindo também, pode ser que a gente tenha uma outra grande pernada de baixo, então são moedas aí, para ficar de olho durante o dia, traçar eventualmente uma Fibonacci, traçar aí uma VWAP, alguma coisa aí que possa te dar um suporte, pode até, quem gosta aí de MACD, pode usar um MACD, pode usar um DMI, pode usar alguma coisa nesse sentido, mas olha aí que bonitinho, está vendo, deu vários trades aqui, por exemplo, bateu essa sobrecompra, eu poderia ter esperado o próximo candle, em tempos menores, não aqui em uma hora, se eu trouxer aqui por 15 minutos, olha só, tracei a Fibo aí em uma hora, mas aqui eu eventualmente posso operar aqui nos 15 minutos, para ver o que aconteceu aqui dentro, esperar aí uma formação de engolfo de alta, que provavelmente aconteceu dentro desse candle aqui, está joia? Então, subida, 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 não teve engolfo, não teve engolfo, mais uma subida, aqui teve um engolfo, então aqui era um candle de entrada, até os 382 de Fibo, moveu o stop aqui, para essa região aqui, já no lucro, porque aqui parece ter sido uma região, de resistência xinfrin, como eu falo, aí resistiu ao 382 de Fibo, caiu no 0.5, moveu o stop aqui, um pouquinho para cima do 382, veio para baixo, move o stop aqui, mais ou menos para o meio do caminho, entre 382 e 0.5, e vamos que vamos gente, e vamos que vamos, não tem essa, agora parece que o preço, veio aqui próximo do 0.618, 0.618, rejeitou o 0.618, está querendo subir aqui, esperar o movimento, porque daí ou você toma um stop gain aqui, que já dá uma bela de uma negociação, quer ver, se a gente pegar aqui, do ponto de entrada, que seria nesse candle aqui, mais ou menos, até aqui, onde o preço está querendo, onde estaria um eventual stop gain, já estamos falando de 3%, vezes 10 vezes, são 35% de lucro, um ótimo lucro, que você precisaria de alguns anos, de poupança para conseguir, e se dá para continuar, tradeando aqui, nossa, que feio falar tradeando, está ok? No mais gente, é isso, mercado indeciso, eu não gosto, quando a gente vê, esses pumps aqui, porque esses pumps, muitas vezes, elas precedem, uma pernada de baixa, carinho com o Ethereum, operando de olhos e ouvidos, fechados para as notícias, traçando aí, suportes e resistências, cunhas e triângulos, olhando ali o LSR de um lado, olhando o funding rate do outro, trabalhando com o indicador, que você mais gosta, e vamos que vamos, porque o mercadão está aí, para distribuir dinheiro, para quem estuda, forte abraço para todo mundo, um excelente dia para vocês, deixa aí o seu comentário, alguma coisa que de repente, não ficou claro, que a gente desenrola, abraço aí turma. E aí,